Então, aí ele está cortando os caibros na inclinação, que é necessário, nesse caso, esse quiosque aí é 40%. Então, como é que se faz? Porque ali ele não dá um ângulo perfeito. Então, para se achar isso aí, você risca o caibro no 40% e dá a distância de um caibro para trás e risca. E aí você põe a serra e leva até ela dar o grau certinho ali e corta, para você ter que cortar na serra. Essa é a maneira mais fácil. Agora, se você tiver uma esquadradeirinha, uma serra meia esquadria, para levar para a obra, aí fica muito mais fácil. Você coloca ela ali em 22 graus ou um pouco menos e manda ver. Procura o ângulo certo para você cortar, fica muito mais fácil. Mas eu estou mostrando assim, porque a ferramenta mais comum é a serra manual. Eu tirei o áudio original desse vídeo, porque estava ventando muito e estava com muito barulho. Peço desculpa para vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, esclarecendo algumas coisas sobre o quiosque, sobre esse mito quiosque. Não é bicho de sete cabeças não, tá? Porque é muito comum a gente vê-lo por aí com fiaçava, com sapê, agora com telha cerâmica, não é tão comum assim, tá? Eu faço com o caibro assim mais robusto, porque eu não gosto que empenem nem que o vento leve, ok? Mas dá para você fazer com o caibro bem mais fino, por exemplo, 5x5, tá? Aí fica a critério de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.